E quem diria que 214 anos depois, seria possível celebrar essa data com histórias que saltaram da vida real para as páginas de um livro. Imagine só quantas experiências e emoções e quanto conhecimento impresso nesses milhares de livros que compõem o acervo desta livraria em Aracaju. Assim como esses escritores, milhares de outros espalhados pelo país, colocam no papel histórias de vida e experiência, porque eles ainda acreditam no poder que a leitura tem de impactar a vida das pessoas. A dó pela perda da mãe na pandemia fez com que a jornalista e escritora Alexandra Brito se aproximasse de forma mais íntima da escrita. As lembranças à infância rememoradas nesse período resultou na obra Fragmentos de Memória, primeira obra publicada da jornalista. Esse livro, o primeiro que eu escrevi, Fragmentos de Memória, me lembra justamente, ele fala de coisas que eu vivi na minha infância quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Muita gente me pergunta, você lembra mesmo? Eu lembro, muita coisa eu lembro. E muitas outras, a minha mãe me contava. Então foi um jeito de eu fazer, assim, homenagem a ela e também fazer uma coisa que eu gosto. Um desses autores é a escritora infantil e contadora de histórias Marta Hora. O hábito da escrita corre nas veias de Marta. Além de ser neta da também escritora e poetisa Marta Hora, a escritora infantil conta que tem na família a maior fonte de inspiração, em especial as filhas Maitê e Paola. Eu tenho duas filhas, Maitê e Paola, uma com 6 e outra com 8, vai fazer 9 anos agora, próximo mês. E elas são as minhas inspirações para a escrita. Eu conto muita história e a partir dessas contações de história para as minhas filhas, surgiu a ideia de escrever. E eu falei, ah, eu acho que isso aqui cabe e dá um livro. E aí foi surgindo a ideia dos meus três livros hoje escritos para poder realmente contar histórias e sentimentos que a gente passa, eu, a minha família, e tentar ver se pessoas também sentem o mesmo e essas histórias possam realmente ajudar outras pessoas. Marta ainda revela que, mesmo tendo contato com os livros desde pequena, foi no período da pandemia que encontrou motivação para escrever o seu primeiro livro infantil, intitulado A Dona Coelha de Orelhas Rosas e o Senhor Coelho de Bigode. Naquele momento bem instável, comecei a escrever e queria muito lançar. Eu disse, meu Deus, como é que eu faço com que essa ideia saia do mundo das ideias e se torne material, torne-se livro? E fui procurando uma pessoa, outra, uma pessoa e outra, e consegui materializar, fazer com que a história que eu contava para as minhas filhas tornasse livro e que pudesse chegar a outras pessoas e também que essas pessoas gostassem do que estava ali escrito. Pesquisa inédita, em 2023, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro, apontou que o Brasil tem aproximadamente 25 milhões de consumidores de livros e destes, 74% manifestaram intenção de realizar novas compras nos próximos três meses. Além disso, 69% dos consumidores adquiriram entre um a cinco livros nos últimos 12 meses, enquanto 8% compraram 16 ou mais livros no último ano. Uma das atividades favoritas nas horas vagas da intérprete de livros, Micaela Costa, é a leitura. Ela costuma ler em torno de 10 a 12 livros por ano, muito mais que a média nacional, que é a de cerca de dois livros e meio a cada ano. Micaela vem de uma família na qual a escrita corre nas veias. Filha do escritor Juracy Costa, autor do livro História de Itabaianinha, A Cidade dos Anões, ela nos conta como surgiu a paixão pelos livros. Eu cresci num ambiente que favorecia, né? Meu pai sempre gostou de ler, depois era escritor, né? Então, dentro de casa sempre tinha muitos livros. E, vez ou outra, esporadicamente, fazia algumas leituras. Mais de livros infantis, né? De acordo com a minha idade. Mas, há uns três anos, eu tomei gosto mesmo, fazer, entender qual é o estilo literário que eu, que me favorecia, que eu gostava, né? Que fazia sentido pra mim. E, com isso, não parei mais. Comecei a ler um livro atrás do outro. Compartilhando a visão dela sobre o papel da leitura na vida das pessoas, Micaela ainda reforça que o gosto pela leitura se transmite em família. As palavras, elas ensinam, mas é o exemplo que arrasta. Então, os pais que leem, pessoas que leem, elas influenciam o mundo ao seu redor. Porque você vai falar sobre aquilo que está dentro de você, né? E, quando a gente fala, aí fala de uma forma contagiante, porque a leitura é assim, o outro vai querer ler também. A criadora de conteúdo, Grazi Souza, compartilha do mesmo pensamento que Micaela. A leitura, na vida dela, se transformou em trabalho. A leitura foi um hobby meu que acabou se transformando também em trabalho. Mas jamais perdeu toda a alegria e toda a doçura que é compartilhar tudo isso e sempre conhecer coisas novas, pessoas diferentes. E compartilhar todo esse conhecimento, toda essa felicidade. Na minha família, a leitura é um hábito compartilhado. Então, isso é algo que traz a gente mais perto, né? Sempre estar podendo conversar com isso e compartilhar dicas. É algo que a gente não quer perder de jeito nenhum. Então, eu vou te dizer, 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 eu vou te dizer